Fala corredores, tudo bem? Mais uma vez estamos no posto 12 do Leblon aqui no Rio de Janeiro Pra fazer o que? Hoje a corrida é aquela ali ó Vamos em busca do ouro na ASIC's Golden Run Etapa Rio Uma das provas mais rápidas, dos circuitos mais rápidos do Brasil Prova que só tem 21k Então meus amigos, o bicho vai pegar Essa prova que eu não consegui correr o ano passado, mas esse ano vai dar sim Meus amigos, vai começar a ASIC's Golden Run E tá começando mais um programa, aquela metragem Bora! E aí Biel, Rodrigão, animado? Bora! Arregaçar hoje? 21, pezinho de leve Hoje é plano, hoje é pra arrebentar Leve Bora Biel, quero te ver lá na frente hein Biel, Rodrigo Preparados, alinhados Agora já era, olha o mar de amarelo aqui ó Por que? Largou, agora só para no aterro Vambora, ASIC's Golden Run etapa Rio Tá valendo os 21k mais rápidos do Brasil ASIC's Golden Run Largamos aqui da Praia do Leblon Posto 12 Vamos sentir a Pirro do Flaminho Manhã de domingo, sol tá saindo ainda Inverno no Rio de Janeiro, deve estar aí uns 20 graus, você é mole? Esse é o inverno, Carioca Não tá lindo Vambora, Correia E fora aí ó Boa prova É isso aí Minas vão dominar o mundo, já cansei de falar isso, tá vendo? No meio da corrida a gente vai encontrando os caras que são foda A gente tem que acompanhar Só acompanhar esse cara aqui Bora Será que eu faço um bom tempo hoje? Me leva aí, Yuri, vambora Vambora não, você que puxa Vambora Aqui é a divisa de Ipanema com Leblon A partir daqui já é Ipanema E um mar de gente Correndo pela ola da Zona Sul Carioca A ASIC's Golden Run é uma prova que só tem 21k E é um dos percursos mais rápidos do Brasil E tem etapas no Brasil inteiro E também fora do país A partir do ano passado começou a fazer provas na América Latina também O percurso desde o ano passado mudou Ele era do Recreio a São Conrado E a partir do ano passado E a partir do ano passado passou aqui do Leblon Prova que começou com o nome de ASIC's Golden 4 Que na época eram 4 cidades Incluído o Rio de Janeiro E a partir do ano passado com a mudança de percurso Virou ASIC's Golden Run E agora são 8 provas, 4 países, muita gente Nessa prova de hoje Somos 6.200 atletas inscritos E muita gente E é só 21 Não tem distância intermediária Ou seja A galera que veio aqui É pra fazer Somente os 21k mesmo Não tem jeito O que deixa a prova mais rápida ainda Porque não tem como eu dividir a pista Com distâncias intermediárias Acaba sendo bom E acaba sendo ruim Mas Não tem jeito, né? A prova é o nome dela Por ser rápida Então fazendo assim ela consegue Vamos embora Estamos em Ipanema É só começando Acabamos de sair de Ipanema Vamos agora sentido Copacabana E já pegar o sol de cara Cabana não tem jeito Sempre pega sol Independente da prova do horário Só se estiver nublado Impressionante Prova bacana Largada no horário Cravado Largada por ondas Nós largamos Às 7 horas As ondas A, B e C Vai largar às 7h10 As ondas D, E, F Então tudo isso contribui Para a prova ser muito rápida Por isso é importante Quando você vai se inscrever na prova Colocar realmente O tempo que você deseja fazer O seu pace correto Para não atrapalhar a prova E não se atrapalhar também Se você é mais lento Larga na frente É atropelado Se você é mais rápido Larga atrás Fica preso Então com isso a prova Flui rápido Largada sem susto Tranquila Outa 10 Outa 10 Por falar em Outa 10 A ASICS aproveitou a prova aqui Para fazer o lançamento Do Cayano 25 ASIC Geo Cayano 25 Privilegiando o Rio de Janeiro Parabéns pela ASICS As marcas geralmente fazem lançamento De novos produtos Em São Paulo Ou fora do país Dessa vez Dessa vez Fomos privilegiados O lançamento ocorreu Lá na feira Na feira Ontem E anteontem também Então foi o seguinte Eu fui na feira Mostrei tudo E agora eu mostro a vocês A feira da Raysk Vá de ire Um pouco de novo Vá de ire Um pouco de novo O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Eu gostei muito do calçado, mas ele não é para o meu tipo de pisado. Ele é para quem é pronador. Eu testei o tênis, gostei muito. E as melhorias do calçado do 25 agora, então, nem se fala. Então, se você tem pisado a pronada, é uma ótima aquisição o Cayano 25. Pronada. Beleza? Com vocês, praia de Copacabana e o sol de inverno do Rio de Janeiro. A cidade vai acordando, os turistas vão chegando. E nós passamos correndo, e nós passamos correndo, rasgando a zona sul. Continuamos em Copacabana. Trecho de sol forte de frente o tempo todo. E fica a dica. Você que vem correr no Rio, independente se é inverno ou verão, você que não é da cidade, treine para o sol. Treine para o calor. Se chover, ou fizer frio, é muito lucro. Então, se você está morando em uma cidade, está frio, faça um treino ou outro. Por volta de nove, dez da manhã, sem pressa. Para sentir o sol e o calor. Por exemplo, a próxima prova grande na cidade é a MEN Internacional. Daqui a um mês, certeza, isso é calor. Está largo um pouco mais tarde. Então, se você está treinando para essa prova, que vai passar por aqui também, vai pegar o sol mais forte ainda. Fica a dica. Saindo de Copacabana, entramos agora na Princesa Isabel. Já foi um terço da prova. E aqui tem aquele refresco, que agora é sombra, dois túneis até o aterro do Flaminho, conheciado de Botafogo. Agora é a hora de dar aquela refrescada, respirada. Só faltam dois terços de prova. É ver aí a sua estratégia, ver como é que você está. E a partir daqui, começar ou a acelerar, ou administrar. Eu, no segundo trecho, ver como é que você vai estar. E aí, ir para o pé para capar, ou apenas para completar a prova. Esse percurso aqui já é batido. Trecho aqui. Façam várias provas por aqui. Maratona, meia do Rio, meia internacional, a Golden pela segunda vez. Então, está mais do que conhecido. Se você não é do Rio, não conhece os percursos das provas, assiste os vídeos do nosso canal. Tem dicas das grandes provas, o percurso delas. Tudo mastigadinho para você fazer sempre uma excelente prova. Oh! Bora, guerreiro! Boa prova! Boa prova! Arrebenta aí! E você no sofá. Fica no sofá assim. Fica assim. Está perdendo. E aí? Se eu te acompanhar, eu estou bem ou estou mal? Está bem, está bem. Então está bom. Então vou te acompanhar. Então vou pegar seu vácuo. Estou me divertindo. Não está? Sem relógio. Aí sim! Aí sim! Só brincando. Só alegria. Só uma percepção de esforço. E o que der, deu. O que der, deu. Ótimo. Eu faço treino de vez em quando assim também. E falo para fazer. É importante. E às vezes a gente faz melhor do que quando a gente quer. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Vamos nos divertir. Vamos lá. Boa prova. Valeu, Silvio. Divirta-se. Tá com a água, nossa. Tá com a água. Bem-vindos a Enseada de Botafogo. E consequentemente ao Aterro do Flamengo. Aqui é o percurso de maior trecho da prova. E nós vamos até o centro. E voltaremos pelo outro lado. Também para chegar. Deve dar aí mais ou menos uns 7km de história de aterro. Pista larga. Então, a parte daqui consegue já concentrar. E imprimir o seu ritmo de prova. Daqui a pouco eu mostro a vocês o visual mais chato daqui. Vou pegar a melhor posição para vocês verem. E vamos lá. A partir daqui, a gente começa a conversar. Começa a sentir a prova. Aí, ó. Quer ver? Fala, corredores. Vai devagarzinho, vai sentindo, né? Isso aí. Se tiver bom, acelera. Se tiver ruim, segura. O negócio é se divertir. Com esse visual aí, como é que não faz? É isso aí. Não tem como. Boa prova. Boa prova. Valeu. Olha que tristeza aqui, ó. A Enseada de Botafogo. Depois eu falo. Vocês acham que é sacanagem. Que Minas vai demorar o mundo. Quer ver? Saca só. Por acaso, de onde você é mesmo? Juiz de Fora. Juiz de Fora fica onde? Minas Gerais. Sem falar o que mais? Nada, né? Tranquilo até agora? Tranquilo. Bora correr. Tava terminando no frio lá e aqui agora, nesse sol. Como é que faz? Nossa, respirar fundo. Tomar um pouquinho de água e ir. O negócio é tempo. Boa prova. Respira fundo e vamos lá. Obrigada. Falou. Bora, senhor. Bora. Agora a superação. A partir de agora, metade da prova. É o que a superação? É. Primeira vez nos 21. Sempre que corri 10. Primeira vez nos 21. Estraterra acima de tudo. Vai com calma. Não pensa em nada. Só chegar. É isso aí. Meta é concluir essa. Você passou no seu objetivo, que era 10. É 10,5. Agora pensa em outra prova de 10. É só isso. Psicológico é tudo. Vamos que bom. Vamos nessa. Vamos lá. E aqui o visual que eu prometi pra vocês. Olha só. E aqui tem que ter o psicológico muito forte. Porque nós estamos no KM11 da prova. E ali na nossa esquerda. É a área da chegada. Então você vai. Não olha pro lado. Esquece. Segue o aterro. Segue a sua prova. E pelas sirenes. A elite já vem chegando. Vamos fazendo a prova aí. Próximo a uma hora. Muito rápido, né? 21K em uma hora. É rápido pra caramba. Quem será o vencedor? Será o Solonei? Será meu amigo Ebert, o juiz de fora? Quem será? Em breve. Vocês vão saber. Solonei vem ali, ó. Vom, Solonei! Bora! Tá quase igual a nossa peste, né, Cadu? Solonei tá voando igual a gente. Terceiro lugar ali. Conta pra galera qual foi a sua noite de pré-prova. Pô, churrasco. Muito churrasco. O dia inteiro ontem. Uma hora da manhã eu tava comendo churrasco ainda. Eu tava lá em Maricá. Saí quatro horas da manhã de lá. E vim pra cá, cara. Eu dormi duas horas e meia mais. Agora fala. Não faça isso em casa. Jamais. Porque eu já tive que parar no banheiro. Já foi aliviar o peso, viu? Vambora, vambora. Quem assistiu o vídeo de dica. Ouviu. Ou estudou o mapa. Sabe. Que no ponto aqui atrás. A prova ofertava gel. O carbogel. E também, quem assistiu o vídeo. Viu a minha dica. Pega o gel. Bota no bolso. Use o seu. Se você não tá acostumado. De repente, uma marca que você não conhece. Um sabor que você não gosta. E aí, de repente. Por uma economia porca. Você coloca sua prova em risco. Prova. Não faz nada de diferente do treino. Pega o gel guarda. E usa no treino depois. Se gostar, compra da marca. Se não gostar. Continue comprando a marca que você está acostumado. Beleza? KM12. Mais um ponto de água. Hidratação geladinha. E regada. Ao longo da prova. Mata 10. Tanto água. Conta isotônico. Isotônico. Agua gelada. Vamos lá. Agora uma curiosidade importante. Pra todo mundo que acompanha os vídeos do canal. E me ver falar da Blue Line. A Blue Line é essa aqui. Bora. Uhul. Rebentado. Boa prova. A Blue Line é essa aqui. Só tem um detalhe. Filometragem. Isso aí. Junto. Hoje não é dia de seguir essa posição da Blue Line. Porque ela está invertida. O percurso da Maratona Olímpica foi o contrário do que nós estamos fazendo aqui agora. Então você pode, de repente, seguir a Blue Line de forma incorreta. Pode ser que ajude. É, merda? Mas não é, não. Bora, Moisés. Cadê o cajado? Cadê o cajado? Ficou em casa. E aí? Vamos aí. Suavezinho. Na batalha. Ok, vamos. Vamos lá. Pra dar a cara descontraída. KM 14. Aqui no ponto muito famoso. Monumento aos pracinhas. Muitas provas chegam e largam aqui. Ó a musiquinha, né? Ó a musiquinha pra dar aquela quebrada, ó. Vamos lá. E tem mais uma surpresinha aqui na frente, ó. Pra salvar o calor. A Golden fez chover no Rio. Viu? Chaca só. KM 14 da prova Já foram dois terços E a partir de agora É hora da verdade Quem tá bem vai acelerar Quem tá razoável vai segurar E quem tá mal Vai torcer pra completar Eu tô na meiuca aí E agora vem ali na frente A primeira subidinha É só uma levada, não é nenhuma subida Poder passar Um túnelzinho Que leva até o aeroporto de São Zulmão Depois na volta Passa por ele de novo É só isso de subida Mas tem o falso plano Como o Thiago mesmo falou no vídeo de dica Primeira subidinha ok E aqui à direita Tudo isso aqui É o aeroporto de São Zulmão Lá embaixo o avião acabou de decolar Vamos até o centro histórico E voltaremos do lado de lá E aí fim de prova Vambora Bora Rodrigo Aí Biel Bora Biel e Rodrigo Como sempre em todas Fora E acelerando muito forte Biel É um mito E o Rodrigo é uma lenda Chegamos agora Ao centro histórico do Rio O Rio nasceu aqui Praça 15 Hoje tem as barcas que vão do Rio a Niterói Tem muita história aqui Nessa região Saca só O visual Ao fundo Ponte Rio Niterói À direita Niterói E atrás de mim aqui A pista Do Santos do Morro Nós vamos até o centro ali O Passo Imperial E aí retornamos Até o Aterro E agora faltam Um pouco mais de cinco caindo Tudo aqui é histórico O Rio começou aqui Aqui o Passo Imperial Retornou E agora Sentiu do Aterro Aqui tudo É o centro nervoso do Rio Que mistura o velho com o novo Loucura Vale a pena conhecer um pouco Da história do nosso país Aqui Tem muita história Aqui ó Alerje Ou como meu amigo Salmo Maia costuma dizer Casa de cama e cadeia Bora Mais uma sombrinha Dessa vez dentro do complexo Tribunal de Justiça Do estado do Rio Vários prédios aqui Tudo aqui é tribunal Vamos sair ali de novo Perto do aeroporto E aí aterro acabou Bora Metros finais Será que vai dar? Será? Vamos lá Deu um subidão Será? 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 Vamos aguardar Como é que foi a prova? Vamos lá Ficou tranquila Rio de Rio de Janeiro Da hora demais Se é louco Solzão e estralando Vem lá de São Paulo De Osasco Curta o Rio Parabéns Valeu E aí? Show Muito sol Vai e volta pelo centro Mas estamos vivo Ano passado eu fiquei sem ela Mas esse ano eu vim buscar Bom dia Me dá um picote Parabéns Muito obrigado 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 Toalhinha Isotônico Hoje foi foda Mesmo com o calor Que eu estou acostumado aqui Muita força Hoje sim Vamos esperar o tempo oficial Mas Agora eu vou mostrar O tempo que eu coloquei ontem Eu tirei a foto No Instagram no sábado E botei a mão pra tampar Vou mostrar agora o tempo Que eu indiquei lá no painel ontem Se vai dar o oficial Eu não sei Porque o meu relógio Bateu 21,100 Com 100 metros antes Não sei Vamos aguardar o oficial Mas por enquanto Deu o sub 2 E ela está aqui Esse é o meu melhor tempo Já Oficialmente independente De ser o tempo só da prova Não Gravando Já é o meu melhor tempo De meia maratona Pô que foda Meus amigos e minhas amigas Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui no relógio Não sei o oficial ainda Pelo que o pessoal falou Aqui a prova Deu 20,400 20,300 Eu vim tangenciando Então Eu parei o relógio Com 21,111 Que é o percurso Da prova Da meia Vamos ver o oficial Quanto deu Eu acho que deu Próximo a isso Mas ó Meu tempo deu No relógio Rafael Fiz a brincadeira No Instagram No sábado Postei a foto Tampei o número Quanto tempo você falou Que eu ia fazer 1,59,33 Dá uma olhada lá Eu acho Que ele chegou bem próximo Se não chegou próximo Cravou Será que cravou? Se ele acertou Vai levar a viseira Próxima prova Que a gente encontrar Ou aqui No meio do caminho Tá sempre no rio Estamos aí Monchis H Em mãos a viseira Excusivo hein Poucas viseiras Do quilometragem Nem eu tô usando Tô usando a da Fox Olha quem tá aqui E aí meu querido Show de bola Largou na baia D né Largou lá atrás Mas regaçou Fez sub 2 Tamo junto Corrida excepcional Circuito eu nunca tinha feito Muito bom cara Pois é Olha quem não acompanha O canal do Tobias Vamos torcer pra ele chegar Tá chegando no mil E aí Vota a conta que tá chegando no mil 20 Menos de 20 eu acho Vamos dar uma moral pra ele aí gente Bater os mil Vamos pagar uma cerveja pra galera Fazer um churrasco O que quer fazer? Vou fazer uma corrida Na minha cidade Pra você meu amigo Minha amiga Que pensa em fazer o sub 2 Tão querido Tão suado É esse tempo aqui ó Esse é o face pra sub 2 Será que deu? Vou guardar Minha querida corredora Mini corredora Porque eu tô só pelo tamanho Olha a sambadinha Dessa vez eu não corri mais na próxima Tamos lá Hoje você sentiu o que eu senti ano passado Exatamente Não pude correr gente Lesão me tirou dessa corrida Mas o ano que vem Já está confirmado Eu sei que vai ter a prova Se Deus quiser Tô lá Juntos com todo mundo Ano que vem é RP RP com certeza Cê é fato Acompanha lá no Instagram Não deu né gente Bora mulher Não deu né gente Meu querido parceiro de cobertura da maratona do Rio Se contando mais uma vez Mais uma prova Se eu é RP de novo hoje Eu não Mas tá bom pra caralho Se não fosse a meia do Rio Hoje eu já era meu RP Mas eu sigo o melhor tempo Mas caindo é sempre assim Fique em segundo Vamos lá Estilo corrida O carro da maurão é foda Companha lá Meus amigos e minhas amigas corredoras Eu vi ele passando Não queria atrapalhar a prova dele Mas se você tem uma dificuldade Pra correr a prova Quem sabe um estímulo a mais Como esse aqui Até pode Correu o tempo todo assim Que eu vi E agora Pode pegar a outra Que você merece Vou pegar agora Que merece mesmo Valeu campeão Boa prova Obrigado Parabéns E aí Viu Vai estimular ou não vai Amigas corredoras Uma corredora rápida Que tava só olhando a prova hoje Por que que tava só olhando? Obrigada pelo corredora rápida Tava só olhando Porque eu tô treinando Pra Ace Golden Run de BH Hoje vem só Ver a galera que vai correr a prova Estudar os adversários É Hoje eu vim me inspirar na galera A galera superando aí E deu vontade de ir com tudo Pra BH Quando é a data? Você sabe? Seja gosto Eu sei E eu penso nessa data Toda dia Agora É ir com tudo pra BH Se você quer correr a Golden E BH Prova rápida Daqui a um mês Vai correr com ela Procura ela lá Quem sabe Não acompanha o penso de ela Que ela é rápida E aí pessoal Fim de prova A medalha tá na mão A busca pelo ouro Vamos aguardar agora o tempo oficial da prova Mas pra muita gente deu mais de 21 e 100 Que é a distância da meia Eu parei meu relógio com 21 e 100 E no 21 e 100 Deu uma hora 59 e 41 Mas vamos ver o oficial Porque eu disparei o relógio também antes de parar Antes da largada um pouco Com a câmera e tal Então eu não sei quanto vai dar Mas enfim Fica aí Pra mim tá bom pra caramba o 21 e 100 Fui tangenciando a prova E aí realmente dá muita diferença GPS de um pro outro Dá muita diferença Agora estamos aqui no relaxamento A equipe aqui atrás Vou fazer uma massagem Vou começar antes de agradecer Vou falar uma coisa muito chata Que aconteceu Houve um grande problema nessa prova Houve uma Muitas pessoas foram lesadas Por uma pessoa que fazia inscrições Pra grupos aqui no Rio Muito conhecida E aí Centenas de pessoas foram lesadas Muita gente aí veio de fora Muita gente aí ficou sem correr a prova Muita gente teve que pagar De novo a inscrição Na verdade pagou uma vez Porque a Ativo e a Exquis não tinham recebido Algumas pessoas nem registro tinha sido feito No site do Ativo Pra poder adquirir a inscrição Algumas pessoas Inclusive essa pessoa pagou a inscrição Então Agora está todo mundo correndo atrás Tem TV atrás A Ativo está indo atrás A Aids está indo atrás Todo mundo que foi lesado Está correndo atrás com um advogado E muito chato a situação São as pessoas Treino São 3, 4 meses Vem de fora Paga hotel Paga transporte Chega aqui Na hora de pegar o kit E vê que não tem kit Que foi enganada É uma pessoa conhecida É uma pessoa que já tem um histórico ruim Então fica aí a dica O alerta pra você Corredor e corredora Que compra a inscrição De pessoas que não conhece Fica ligado Pode dar problema Como deu aqui Falaram em torno de 600 pessoas Ontem eu fiquei sabendo mais de 100 Então assim O número eu não sei exatamente Mas O fato é um só As pessoas foram enganadas Não tiveram As inscrições computadas Tiveram o que pagar O ativo disponibilizou Ainda ajudou muita gente Que quis pagar de novo Pagou por um valor Um pouco mais baixo Do que o último lote Mas Teve que pagar na hora Então você imagina você Está vindo de fora Como eu por exemplo Sou de fora Eu já vim correr essa prova Discussão com a minha equipe Uma vez Lá de gente de fora Você imagina você Se sacrificar Acordar de madrugada Para treinar Investir Comprar um tênis bacana Assessoria Acordar de madrugada Para treinar Chegar aqui Não tem a prova Muito chato O canal fica solidário Aos amigos corredores Que foram enganados Mas Fico alerta Procure comprar A inscrição direto No site Na sua Assessoria de corrida Ou com pessoas conhecidas Preço com muita discrepância Desconfie Geralmente Os preços Para as equipes É um pouco mais barato Se a prova Está fazendo a 150 A equipe faz 140 130 Mas não 150 Mas não 150 A 100 Diferença Por exemplo É muita diferença Fica ligado Que o barato Sai caro Ok E aí meus amigos Fim de prova Então Passar desse Tem que falar Não tem jeito Queria agradecer A ASICS Pela parceria Está aqui Essa medalha Que eu não consegui O ano passado Hoje ela está No meu pescoço Fiz aí Os vídeos de dica Participei É o meu melhor É o meu melhor tempo Da vida Gravando Então eu fiquei Muito satisfeito E era o dia Corrida é dia E hoje era o dia Depois da minha quebra Na maratona do Rio Eu precisava De uma prova Como hoje E foi hoje Muito satisfeito Não dá pra esconder O sorriso largo No rosto Bem Gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com Amigo corredor Compartilha com Amiga corredora Quer correr Uma prova rápida Quer fazer o seu RP Próxima prova Da ASICS Golden Run Etapa de Belo Horizonte Prova muito plana O percurso passa Muito ali Pela Volta da Pampulha Quem conhece A Volta da Pampulha O percurso é muito parecido Então é uma prova Que tende a ser Muito rápida Também Siga o nosso programa As mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com cá Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de fotos Semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Ajudar bastante gente Com nossos vídeos de dicas E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que é assim Nossos vídeos saem Você é notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? Próxima parada Corrida do Banco do Brasil Aqui na minha Copacabana querida E essa semana Tem vídeo diário Se liga aí Que tem um review Da Cúrtulo Aguarde E até o próximo vídeo Valeu demais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL